Glória aos jovens Glória aos jovens O roteiro traz todas as filhações Glória aos jovens Somos quase dois milhões de corações Glória aos jovens O roteiro traz todas as filhações Apesar da fome e da guerra Nossa gente sente amor É a salvação da terra É o poder da flor Glória aos jovens Glória aos jovens Somos quase dois milhões de corações Aleluia Glória aos jovens Glória aos jovens O roteiro traz todas as filhações Superando cores e raças Numa mesma comunhão Vamos reunindo as massas Pra reconstrução Aleluia Glória aos jovens Glória aos jovens Somos quase dois milhões de corações Aleluia Glória aos jovens Glória aos jovens Glória aos jovens O roteiro traz todas as filhações Nas nossas roupas Nessas situações Rádios, revistas, jornais Nos cinemas e televisões Nossas dores Nossos valores Estão dizendo mais Velhos deus E desacertos Vou ficando para trás Glória aos jovens Glória aos jovens Glória aos jovens Somos quase dois milhões de corações Aleluia Glória aos jovens Glória aos jovens O roteiro traz todas as filhas Aleluia Glória aos jovens Glória aos jovens Glória aos jovens Vamos quase dois milhões de corações Aleluia Glória aos jovens Glória aos jovens O roteiro traz todas as filhas Glória aos jovens 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 Obrigado.